Vocês ouviram isso? É claro que eu ouvi. A síndica tá muito estranha. Ela foi enfeitiçada, né? E as rachaduras são graves. Vai ter que ser demolido. Tudo é grave. Me ajuda a trazer o Tom, a milho e o capim? Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui? Tchau, tchau, tchau.